Esta é a primeira etapa do fórum, que terá outros cinco encontros regionais. Em Blumenau, Lages, Chapecó, Joinville e Criciúma. O evento concentra palestras, discussões, painéis e apresentação de cases de sucesso. O grande destaque é a palestra do professor Clóvis Barros Filho, advogado e jornalista que fecha o evento na noite de hoje. Barros Filho é autor de diversos livros, com destaque para temas relacionados à comunicação organizacional e ética. Ele vai falar sobre inovação no mundo em constante transformação. Aquilo que nos trazia grande sucesso ontem, pode hoje não ser suficiente para resolver nossos problemas. Humildade é fundamental para perceber que, a cada dia, o mundo nos brinda com complexidade maior e que, portanto, é preciso estar sempre preparado para uma capacitação ininterrupta. A intenção do fórum é trazer à tona discussões importantes para o desenvolvimento de corporações e competências profissionais. Por isso, as palestras apresentam temas como inovação, empreendedorismo e qualificação profissional. Hoje nós estamos discutindo aqui inovação e desenvolvimento, que é fundamental para que as empresas cresçam e para que as pessoas também cresçam. O grande desafio que nós nos colocamos, a grande inovação que é também o SBT, é poder trabalhar, poder estar junto com a comunidade nesse momento em que o desenvolvimento é uma tônica e a inovação. O Fórum de Desenvolvimento e Inovação é uma realização do SBT Santa Catarina e conta com a parceria do Senac, Sebrae e Fiesc. Também estão envolvidas as fundações Fritz Miller, Dom Cabral e Carlos Jofre, e a CIF, o WTC e a Endeavor Brasil.